Oi? Desligou, não pega nada. É? Travou o motor? Os caras devem ter desligado né? Tem rasteador? Ah tem, é alugada né? Mas você está indo para onde? Campinas. Vixe, e agora? Está vindo um cara pegar o trapo aí, deixa ela ali em Campinas e eu pego o outro e vai embora. Nossa mano. A safadeza dos caras, deve ter visto que a moto saiu do grande centro de São Paulo, deve ter desligado né? Você ia falar com os caras, a moto é treta. É né? Mandando ela por ali, ele veio buscar né? Pô, nada a ver né? Todo mundo fala que eles desligam, eu não acreditei. Aí você vem para cá. Eu peguei um trapo aqui né? Essa torna de Panaíra e vim trazer para cá. Ele de boa bastante. Entrou ali ó. Caramba mano. Nem trago nem nada. Foda de moto alugada é isso aí. Pô, aí judia né? Aí judia. Aí judia. Aí judia. Diário é tudo em dia, nem nada atrasado. Fiquei pelo menos atrasado né? Nossa, pode andar lá na capital então pô. Então, eu não sei como funciona, os caras falam que eles desligam né? Eu não sei como funciona. Mas eu acho que desliga mesmo mano. Falei três meses. Chegando lá e devolver essa porra. É. Era uma semana ainda que eu paguei ontem. Tem até quinta-feira para rodar. Caramba mano. Ele pega toda semana né? É, renova né? Aí que você vai ficar aí então? O Otonga está vindo pegar o tranto. Se ele não conseguir me levar lá eu larga esse porra aqui. Eu chamo o CCR e ele larga a gente lá na cidade. Tem um posto ali para frente né? Ele já passou aqui o CCR. É? E o que que ele falou? Espera só. Só conversa. Não quer socorrer ninguém. Não, não, não. Só que... É covarde. É. Você quer que eu te empurre até o posto? Entendi. Você quer que eu te empurre até o posto? Tem posto aqui perto? Aqui na beira aqui tem porra. Se conseguir empurrar nós vai lá. Porque é mais seguro para você também né? É porque aqui está fora. É perigoso mano. Olha aquela ali daquele lado ali. Eu te empurro também. Os caras passarem ali, esses caras acabam empurrando e pudeu. É isso mesmo. Passou até olhando. O rodoviário passou até olhando. Ahhhh. Os caras da CCR deviam tirar ele daqui pelo menos. Achar alguém para vir pegar esse trampo é uma dreta hein. Mas conseguiu? Tem que sair para lá. É. Aí você fica lá no posto lá mano. E aí? É. Começa lá. Vai räer tu. Ré! E aí É isso, fraca, fraca Ó, para aqui do ladinho, aqui ó, aqui, então aqui é Jundiaí, você tá ligado né, aqui é Jundiaí É, aqui é o Carrefour né, entendeu, mas dá para você deixar a moto aí no estacionamento, não paga nada É, aí você deixa a moto aí mano, beleza, e manda os caras vim buscar Nem liga mesmo, tenta ligar de novo Dá pô, tenta ligar ela de novo Não dá nada, não dá nem sinal Pô, que sacanagem né Nem no tranco vai Caramba, mas aí L4 não marcha, só é marcha para cima essa porra Caramba mano, ó, aí eu vou te empurrar até a entrada do coisa ali do posto Beleza? Falou boy É nóis Cara, que complicado né Vocês entenderam aí? O... A empresa coloca rastreador na moto, você entendeu? Aí você só pode andar em São Paulo ali, sabe, em uma certa altura Se você sair de São Paulo, os caras bloqueiam a moto É osso rapaziada, é osso Mas é isso aí rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto rapaziada E aí